Sinopse com José Renato Brigante Olá internautas, cá estamos com mais uma edição de Sinopse, um resumo de notícias, comentários, enfim, tudo o que rola aí pelas mídias sociais, pelas redes sociais, pela mídia em geral. E começamos com o WhatsApp, não, os usuários do WhatsApp poderão usar um recurso que permite o envio de fotos e vídeos que podem ser visualizados apenas uma vez, avançando sobre o aplicativo rival, o Snapchat, que já fazia esse recurso. A função é chamada de view once, tradução do inglês seria visualizar ou ver apenas uma vez. Faz com que as fotos e vídeos desapareçam da tela durante a conversa, depois de serem visualizadas. Assim afirmou o Facebook. A empresa explicou que assim que o conteúdo é visualizado, a mensagem vai ser exibida apenas como aberta no WhatsApp. Se você tem dificuldade em matemática, o problema pode estar na sua cabeça. Não por uma questão psicológica, mas por causa dos seus neurotransmissores. Os pesquisadores da Universidade de Oxford, Surrey, e Suen Si, no Reino Unido, mostraram que os níveis de algumas dessas substâncias químicas no cérebro podem predizer quão habilidosos seremos em matemática. E o estudo foi publicado na revista científica PLOS Biology. Os neurotransmissores são substâncias químicas responsáveis por transportar sinais entre os neurônios, permitindo um bom funcionamento do cérebro. Dois deles, o glutamato e o ácido gamma-aminobutírico, que é representado pela sigla GABA, possuem papéis complementares. Enquanto o GABA atua como inimidor do sistema nervoso central, o glutamato acentua a atividade dos neurônios. Esses dois neurotransmissores já haviam sido associados à capacidade de aprendizado. E agora, os cientistas constataram que eles podem influenciar no desempenho de crianças e adultos em testes aritméticos. O Anuário Brasileiro de Educação Básica 2021, lançado ontem pela organização Todos pela Educação, traz, mais uma vez, dados preocupantes sobre o cenário em que se encontra o estudante brasileiro. Em cinco anos, o país perdeu 31% das matrículas dos alunos em tempo integral, com jornada de ao menos sete horas dentro da escola. O número despencou de seis milhões e meio para quatro milhões e meio. A educação básica reúne os ensinos infantil, fundamental e médio. A pandemia trouxe queda na aprendizagem, perda do vínculo com a escola e, em muitos casos, risco de evasão. Agora, com a reabertura, é o momento de tentar recuperar isso com o aumento da jornada. E eu acrescento também a falta de socialização das crianças, o que é muito importante. A ausência da escola prejudicou esta socialização, essa interação entre as crianças. Horas depois do presidente Jair Bolsonaro dizer, nesta quarta-feira, que o inquérito sigiloso da Polícia Federal revela acesso de hackers à programação das urnas eletrônicas, isso lá em 2018, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma nota para destacar que o caso foi amplamente divulgado à época e não representou qualquer risco à integridade daquelas eleições. O código-fonte dos programas utilizados passa por sucessivas verificações e testes aptos a identificar qualquer alteração ou manipulação. Nada de anormal ocorreu, disse o comunicado do TSE, que rebateu as acusações de Bolsonaro em sete pontos. Cabe acrescentar que o código-fonte é acessível a todo tempo aos partidos políticos, à OAB, à Polícia Federal e a outras entidades que participam do processo. Uma vez assinado digitalmente e lacrado, não existe a menor possibilidade de adulteração. O programa simplesmente não roda se vier a ser modificado. E olha que notícia importante para quem mexe com informática, para quem está sempre no computador, nas redes sociais, enfim, é uma alerta. Um novo software malicioso parece estar sendo disseminado na internet e fazendo vítimas em todo o mundo. Ao que tudo indica, o chamado Redline Trojan Stealer se infiltra no sistema operacional do dispositivo. Quando falo do dispositivo, pode ser computador, celular, iPad, etc. E tem acesso ao IP do aparelho. O IP é o RG do aparelho, é a identificação do aparelho. A localização do usuário também e aos programas instalados. Além disso, roubam informações sigilosas, já que podem ter acesso a logins e senhas logadas ou gravadas no Google Chrome ou no Firefox. Segundo informações do MANTIS, que é uma plataforma de DRP, quem não sabe o que é DRP, é Digital Risk Protection, proteção de risco digital. Segundo informações do MANTIS, mais de 40 mil brasileiros, até o momento, já tiveram suas senhas vazadas. Os dados foram encontrados à venda em um grupo de cybercriminosos no Telegram. E eu fiquei sabendo também que lá na Dark Web, eles traficam isso com a maior facilidade. E a empresa afirma ainda que o vírus se infiltra por meio de táticas de phishing, download de softwares pirateados. Quanta gente não baixa software pirateado, né? Olha o perigo aí. E pôr aplicativos não oficiais. Às vezes tem um aplicativo normal, gratuito aí, normal, direitinho, sério, nada de pirata e tal, mas que tem mais recursos do que aquele que você já tem, ele não é oficial e pode trazer embutido esse vírus maleveto. Além de roubar dados, o vírus em questão também consegue acessar detalhes sobre o sistema operacional e também sobre o computador da vítima. Com isso, os criminosos contam com mais informações para aplicarem novos golpes. E terminamos aqui essa super longa edição de sinopse, que de sinopse não tem nada, né? Contradiz o próprio nome. Mas eu agradeço a paciência de vocês e a audiência. Até o nosso próximo encontro com mais uma edição do sinopse. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!